Quem gostou dá um gritão! E esse é pra quebrar! Arrebenta! Suzy Barros! Rosiane! Joyce! E Joelma pra vocês! Esse é o swing! E a invasão do Calemso! Vale, Ju! Arrebenta, Raul! Esse teu gingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse teu gingado ferve Mexe com minha cabeça Esse teu gingado ferve Mexe com minha cabeça, meu amor Esse teu gingado ferve Mexe com minha cabeça O meu corpo incenteia Quando eu te vi dançar A minha vista clareia Chego a delirar E o swing maneiro Só me faz navegar E vem, vem, vem dançar Esse teu gingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse teu gingado ferve Mexe com minha cabeça Esse teu gingado ferve Mexe com a minha cabeça, meu amor Os meus jingados perdem Mexe com a minha cabeça, meu amor Meu amor Ai, ai, ai Arrebenta, maninha É pra todo o Brasil Ei, maçã E a galera famosíssima bate forte O meu corpo semeia Quando te vê dançar A minha vista floreia De voar, delirar E o swing maneiro Só me faz navegar E bate na palma da mão Esse jingado ferve de calor Mexe com a minha cabeça, meu amor Esse jingado ferve Mexe com a minha cabeça Esse jingado ferve de calor Mexe com a minha cabeça, meu amor Esse jingado ferve Mexe com a minha cabeça, meu amor Meu amor Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto